É de alegria mesmo, não é de tristeza não. Eu ouvi ele falando ali, eu me lembrei de saber. Desculpa. Eu me lembrei de um anão que eu vi. Que eu tinha no círculo. Desculpa, desculpa. Desculpa, 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 desculpa. Você lembrou de que mesmo? Um anão que te busquei a ver. Lembrou? Um leão, um leão. Que só as tenias, que só as tenias. Um leão. E moliu ele. Ela me estava vendo esse tempo. Ele se vestia desse mesmo jeito. Igual o vinho. O leão comeu ele. Eu me lembro de saber, quando o leão pegou ele. Ele comeu. Calma. Desculpa, desculpa. Pega um águac, por dia. O círculo. O círculo. O círculo era a titulação do círculo. Uma água. Uma partilha ali. Uma água, por favor. Uma água. Uma água. Uma água. com o meu irmão, umas três vezes. Desculpa, por favor. Desculpa. É realmente muito comovente. O leão comeu o anão três vezes. E por coincidência, o senhor parece estar com a roupa que o leão comeu. O senhor sempre fez o anão. Posso continuar? Pode. Pode tomar, pode. O que é isso aí? Esse é o remédio de prova. O leão, depois que o leão comeu a ele, como é que ele gritava o grito ou o grito? Ficava desesperado, correndo pro lado do outro. E eu agarrava na cintura dele. Eu vou morrer. Eu vou morrer. E aí E aí